Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre a história de Aragorn. E hoje nós vamos contar como foi a vida dele como um Guardião do Norte. Mas antes, cadê a vinheta? A CIDADE NO BRASIL Recebemos menos agradecimentos que vocês. Os viajantes nos desprezam, e os homens do campo nos dão nomes pejorativos. Sou o passo largo para um homem gordo que vive num lugar a apenas um dia de marcha de inimigos que congelariam seu coração, ou deixariam sua pequena cidade em ruínas se não fosse guardado continuamente. Mesmo assim, não aceitaríamos outro tipo de vida. Se as pessoas estão livres do medo e da preocupação, é porque são simples, e devemos mantê-las assim em segredo. Essa tem sido a tarefa de meu povo, enquanto os anos vão se alongando e o capim vai crescendo. O vídeo de hoje vai ser muito interessante. Então, para não esquecer, já dá aquele like aqui no vídeo, e quem chegou agora já se inscreve no canal para não perder mais nada. E também clique no sininho do YouTube para receber todas as notificações do canal. Dando o like aqui ou o famoso joinha, você vai estar ajudando a dar mais relevância ao nosso canal aqui no YouTube. E esse vídeo aqui é dedicado a todos aqueles que eu já citei lá no TT número 209, que foram as pessoas que pediram para falarmos sobre o Aragorn. Pois lá nós já vimos desde o avô de Aragorn, Arador, passando pelo casamento de Arathorn e Ghirraen, vimos também o encontro de Aragorn e Arwen, e depois Aragorn partiu para o Ermo, e também vimos que ele conheceu Gandalf. Entre 2957 e 2980 da Terceira Era, Aragorn partiu para suas grandes aventuras. Segundo o próprio Aragorn relatou no Conselho de Elrond, ele teve uma vida dura e longa. As milhas que se estendiam entre Valfenda e Gondor eram apenas uma pequena fração da soma de todas as viagens que ele fez. Passou por muitas montanhas e rios. Pisou em muitas planícies. Chegou até as distantes regiões de Run e Harad, onde as estrelas são estranhas. Nesse período de suas longas viagens, ele serviu tanto em Rohan quanto em Gondor, e ele utilizou o nome Thorongil, que significa Águia da Estrela. Então nós ficamos sabendo de mais um nome utilizado pelo herdeiro de Isildur, Aragorn, Estel, Passo Largo e Thorongil. Pois como Thorongil, Aragorn serviu em Rohan ao rei Sengel, pai de Theoden. De Rohan, ele atendeu ao chamado de Ecthelion II, regente de Gondor. Com o fim de fortalecer o reino contra Mordor, Ecthelion encorajou todos os homens, de perto e de longe, a entrarem para seu exército. Aqueles que provaram ser dignos de confiança receberam boas posições e recompensas. Muitos dos feitos realizados por Gondor naquela época tinham a ajuda do Capitão Thorongil, o mais estimado pelo regente Ecthelion. O Águia da Estrela era rápido e de olhos sagazes, e usava uma estrela de prata sobre a capa. Ecthelion era sempre aconselhado por Thorongil, e este alertou o regente do perigo que vinha dos rebeldes de Umbar. Os corsários poderiam ser uma ameaça para os feudos do sul caso Sauron partisse para a Guerra Declarada. E para relembrar tudo sobre os corsários de Umbar, veja o TT nº 134. Ecthelion então lhe deu permissão, e Sorongil partiu com uma pequena esquadra durante a noite até o porto de Umbar. Lá ele incendiou grande parte dos navios dos corsários. Ele mesmo derrotou o Capitão do Porto na Batalha Travada no Cais, e em seguida bateu em retirada com poucas perdas. Quando eles voltaram até o porto de Pelargir, ele deixou os homens tristes e espantados, pois ele se recusou a ir até Minas Tirith, onde grandes homenagens o aguardavam. Ele apenas enviou uma mensagem de adeus ao regente, dizendo que Outras tarefas me chamam, senhor, e muito tempo e muitos perigos deverão passar antes que eu volte outra vez para Gondor, se esse for o meu destino. Ninguém imaginava que tarefas poderiam ser essas ou que tipo de chamado ele tinha recebido, mas eles sabiam para onde ele tinha ido. Pois ele navegou sozinho num barco e atravessou o rio Anduin, sobre o qual nós já falamos lá no TT nº 205, e então se despediu de seus companheiros. Quando foi visto pela última vez, ele olhava na direção das Montanhas da Sombra, nas fronteiras de Mordor, a Terra Negra sobre a qual nós já falamos lá no TT nº 194. Sorongil foi um grande líder de homens por terra e por mar, e a sua partida em 1980 da Terceira Era causou uma grande consternação em Minas Tirith, pois foi considerado aquilo uma grande perda. Aragorn tinha então 49 anos de idade. Mas Denethor II, filho de Excellion, não lamentou a partida de Sorongil. Lembrando que naquela época Denethor tinha 50 anos, pois ele era apenas um ano mais velho que Aragorn. E eles eram semelhantes como se fossem parentes, mas Denethor sempre ficava em posição inferior em relação a Sorongil. Muitas pessoas pensaram que Sorongil tinha partido para não chegar a ter Denethor como senhor quando este assumisse o manto de regente. Mas na verdade ele nunca tinha competido com Denethor, e sempre se considerava apenas um servo de Excellion. Mas só havia um ponto em que os dois discordavam e aconselhavam o regente de forma diversa. É que Sorongil frequentemente advertia o regente Excellion a não dar muitos ouvidos a Saruman, o mago branco que vivia em Isengard, sobre o qual nós já comentamos lá no TT nº 120. Ele dizia ao regente que se aconselhasse com Gandalf, o Cinzento, cuja história nós já contamos lá no TT nº 40. Quatro anos após a partida de Sorongil, Excellion faleceu e Denethor assumiu como regente de Gondor. Em seu período havia pouca amizade com Gandalf, e o Peregrino Cinzento passou a ser menos bem-vindo em Minas Tirith. Aliás, sobre a Cidade Branca, a capital de Gondor, confiram tudo sobre ela lá no TT nº 124. Muito tempo depois, quando tudo ficou mais claro, muitos acreditaram que Denethor, que tinha a mente mais perspicaz do que todos os outros homens de sua época, e enxergavam mais longe do que qualquer outro, descobriram quem na verdade era aquele forasteiro Thorongil. Ele teria suspeitado que ele e Gandalf pretendiam suplantá-lo. Mas sobre Denethor ainda vamos falar num vídeo próprio aqui no futuro. Pois naquele ano em que saiu de Gondor e passou pelas fronteiras de Mordor, Aragorn resolveu então retornar para Valfenda, mas antes deu uma paradinha em Lothlórien. Ali reencontrou Arwen. Mas o que aconteceu entre os dois vai ficar para um vídeo próprio. E eu já adianto a vocês que esse vídeo vai ficar a cargo da Cris Casagrande, a nossa Lady Big House. 2.980 da Terceira Era, foi ainda o ano em que Gollum foi parar nos confins de Mordor, e lá tomou conhecimento com Laracna. Em 3001 também da Terceira Era, o mesmo ano da festa de despedida de Bilbo, a vigilância sobre o Condado é redobrada. E sabemos que esse é um trabalho bem executado pelos Guardiões do Norte. Gondalf procura notícias de Gollum e pede a ajuda de Aragorn. Gondalf já suspeitava que o anel que Bilbo encontrou na caverna de Gollum era o Um Anel. Em 3007 da Terceira Era, Aragorn retorna a Eriador rapidamente e vê sua mãe pela última vez. Ela morreu antes da primavera, a tempo de se despedir do filho, como nós vimos no vídeo anterior sobre Estelle. A partir de 3008 da Terceira Era, Gondalf e Aragorn retomam de tempo em tempo sua caça a Gollum durante os oito anos seguintes. Eles procuraram por toda a região das Terras Ermas, nos vales do Anduin, na Floresta das Trevas, em Rhovanion e até nos confins de Mordor. Como vimos lá no TT número 128, em algum período nesse meio tempo, Gollum entrou em Mordor e foi capturado por Sauron. Depois de ser torturado e interrogado por anos, Gollum é libertado de Mordor em 3017 da Terceira Era. Quando Aragorn já tinha passado por muitos perigos e aflições e já tinha resolvido voltar para casa, ele se deparou com algumas pegadas frescas numa poça lamacenta. Eram marcas novas que se dirigiam à direção contrária de Mordor, então Aragorn a seguiu. Enquanto Gollum espreitava próximo a um brejo, Aragorn o capturou ali mesmo nos Pântanos Mortos. . Estava coberto de musgo esverdeado. Receio que nunca gostará de mim, pois me mordeu, e não foi nem um pouco gentil. Nada mais consegui daquela boca além de marcas de dentes. Considerei essa a pior parte de toda a minha viagem, a estrada de volta, vigiando-o dia e noite, forçando-o a andar na minha frente com uma coleira no pescoço, amordaçado, enquanto não fosse domado pela falta de comida e bebida, conduzindo-o sempre para a Floresta das Trevas. . . . . . . . E no Conselho de Elrond, Legolas revelou que Gollum tinha conseguido escapar. Para saber o que houve, vejam lá o TT sobre o Gollum que eu já indiquei aqui nesse vídeo. Mas antes que ocorresse o Conselho de Elrond, os quatro hobbits assustados chegaram depois de muitas dificuldades à Vila de Bri. Na estalagem do pônei saltitante, um homem de aparência estranha, sentado no escuro, passou a noite observando Frodo. Nas palavras de Cevado Carrapicho, Nunca ouvi o seu verdadeiro nome, mas é conhecido como Passo Largo. Suas pernas longas andam numa velocidade muito grande, mas ele não conta a ninguém o motivo de tanta pressa. Aragorn estava ali como passo largo para auxiliar Frodo a chegar em Valfenda, onde o destino do Um Anel seria decidido. Os dias de provar que era merecedor do trono de Gondor estavam chegando para Aragorn. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos as jornadas de Passo Largo Aragorn, chefe dos Dunedain, suas andanças para o leste, para o sul, a caçada por Gollum quando ele foi para Rohan e Gondor. Como vocês já devem ter percebido, ainda vamos gravar outros TTs aqui para continuar falando da história deste que é um dos mais importantes personagens do Legendário. E eu quero agradecer imensamente mais uma vez aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao timaço de padrinhos e madrinhas foi a nossa amiga Bruna e Nara. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E você também pode apadrinhar o TT e assim ajudar na evolução do canal. E hoje eu quero mandar um abraço para o Rafael da Tropa da Serra. Valeu, meu amigo! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, dá aquela curtida, deixa aqui o like, diga o que você está achando dessa série de vídeos sobre o Aragorn e o que você espera para os próximos. E quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição, clique no sininho aqui do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!